Todo mundo quer um Wi-Fi bom, e nem sempre os modems fornecidos pelos operadores de banda larga conseguem entregar o sinal bom o suficiente em todos os cômodos. A tecnologia Mesh é uma das soluções para esse problema, formando uma rede com diversos dispositivos que amplificam a cobertura em todos os cômodos. Eu sou o Lucas Braga e testei o Deco M3 da TP-Link, um kit com dois equipamentos, com promessa de cobertura na casa inteira e funcionamento para até 100 dispositivos. E vamos para o aviso de ética. O Tecnoblock é um veículo jornalístico independente, que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitada. Por isso, desde sempre destacamos os pontos positivos e os negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblock para produzir este conteúdo. Os nossos reviews não são revisados e nem aprovados por agentes externos. O Deco M3 foi fornecido pela TP-Link por empréstimo e será devolvido à empresa após os testes. Logo que eu abri a caixa do Deco M3, eu encontrei uma figurinha conhecida aqui no Tecnoblock. Sim, tem um Deco M4 ali. O kit consiste em um Deco M4 e um Deco M3W, e esse aqui é um ponto adicional que você pluga na parede. O formato lembra bastante aqueles repetidores tradicionais e ele fica bem discreto na tomada. Fica ligado em qualquer lugar da casa sem nenhum problema. Agora, falando um pouquinho desse M3 aqui, eu senti uma falta de uma porta Ethernet nesse chanfro aqui de baixo. Como em outros roteadores mesh e até mesmo naqueles repetidores tradicionais. Isso permitiria que você levasse conexão caminhada para TVs ou computadores que não têm porta de Wi-Fi. Agora, no geral, não tem nenhum segredo com esse equipamento. Você tem apenas luzes indicadoras aqui e um botão de reset aqui na lateral que você aperta com uma agulha. Agora, falando sobre o M4, a minha opinião não mudou muito desde o último review. Ele é um equipamento apresentável, não tem aquela cara de roteador e é bem elegante. Não vai atrapalhar a decoração da sua sala ou do seu escritório. O topo aqui tem uma base de um espiral, um espiral incompleto que tem aqui o logo da TP-Link e também um indicador de status. Agora, na parte traseira, temos duas portas de gigabit Ethernet, o conector aqui para a fonte de alimentação e um botão de reset aqui embaixo também. Para colocar o kit para funcionar é bem simples e certamente pode ser feito sem perrengues, mesmo por pessoas leigas. Toda a configuração é feita pelo aplicativo TP-Link Deco, disponível para iOS ou Android. E a partir dali, o usuário cria uma conta da TP-Link e segue os passos. No caso do M3, a configuração começa com o M4, que deve ser ligado na tomada e também no modem da sua operadora. A partir daí, o Deco tenta identificar qual o tipo da sua conexão. Se for por DHCP, como na maioria dos casos, tudo será feito automaticamente. Caso seja necessário alguma autenticação por PPPoE, ali mesmo já dá para você colocar o usuário e senha. Nesse momento, você também pode configurar algum tipo de VLAN, pode ser útil caso você tenha algum serviço de TV por assinatura que precise desses ajustes. Após a configuração do equipamento principal, o próprio aplicativo da TP-Link já vai te perguntar se você tem mais algum Deco para adicionar e te dá as orientações de onde posicionar a unidade satélite baseada no layout da sua casa. Feito isso, aí você liga o M3W na tomada, aguarda alguns instantes e pronto. A configuração do ponto adicional de internet é feita automaticamente e é só usar a partir de então. Outro ponto que merece destaque é que dá para expandir a rede com outros dispositivos Deco, que não precisam necessariamente ser o M3 ou M4, pode ser qualquer um da linha Deco. Agora, dos recursos. Os recursos do M3 são idênticos ao do M4, até porque o roteador é o mesmo. Dá para você configurar uma rede de convidados que fica isolada da sua rede principal e assim as suas visitas não ficam bisbilhotando o compartilhamento de arquivos que você possa ter. Agora, um recurso importante é o QoS, que é o Quality of Service. Ele permite que você eleja a prioridade de dispositivos e assegura que aquele celular do amiguinho não roube toda a banda de internet enquanto você precisa trabalhar. Além disso, o controle dos pais pode restringir o acesso a sites, estabelecer limite de tempo e desligar o acesso à internet de determinados dispositivos. Eu tenho usado o M4 desde que o review foi ao ar e desde então eu notei algumas deficiências que eu ainda não havia reparado na época. A primeira em relação aos relatórios mensais que o aplicativo do Deco produz. O sistema até exibe alguns dados sobre a segurança da rede e o total de dispositivos conectados, mas não fala sobre o tráfego de dados, o volume. E isso pode ser útil quando você tem alguma conexão limitada, seja por conexão via satélite ou de pequenos provedores de banda larga que não precisam seguir aquela cautelar da Anatel. Agora, outra deficiência boba que eu encontrei no produto é a ausência de DMZ. Isso não deve ser um problema para a maioria das pessoas, mas é uma função que pode ser útil para que usuários avançados exponham algum dispositivo diretamente à rede sem ter que configurar o redirecionamento de portas individualmente. E aqui eu volto a elogiar a existência do modo de ponto de acesso, que permite agregar o Deco a uma rede já existente. Isso pode ser útil para quem tem outro roteador controlando a internet ou mesmo para aqueles que não conseguem colocar o modem da operadora no modo bridge. E aqui eu volto a chamar a atenção de Oi Fibra e Vivo, com a necessidade de limitar essa função em alguns dos seus modems. Não faz sentido. Por fim, uma das decepções é a integração com a Alexa. A caixa do M3, assim como do M4, mostra que o produto é compatível com o assistente de voz da Amazon, porém, não esclarece que a skill não está disponível em português. No outro review, a TP-Link havia comentado comigo que não há previsão de disponibilizar essa skill em português, então, enquanto isso, você pode se virar com as automações do IFTTT, o If This Than That. Agora, sobre desempenho. Eu usei o Deco aqui na minha casa, que tem dois andares. O posicionamento levou em conta que cada unidade precisava ficar em um andar, e uma delas precisaria obrigatoriamente ficar próxima ao modem da operadora, ou se tivesse algum ponto de rede ali por perto. E nesse momento, eu preciso dividir o review em dois, porque o M4 tem um desempenho excelente, mas eu não posso dizer o mesmo do M3. E aqui é um dos casos que tamanho é documento. Esse aqui não tem Mumaimo, e as antenas dele são menores também, simplesmente porque ele é menor do que o M4. E isso pode trazer algumas restrições quanto à potência de sinal e velocidade de transferência. Então, para obter uma melhor cobertura, eu coloquei o Deco principal no andar de baixo, enquanto o M3 satélite ficou no andar de cima, com o posicionamento um pouco fora da lógica. Se ele ficasse muito perto, o dispositivo acabava conectando nesse aqui, e eu não tinha a melhor velocidade de rede possível. Então, eu deixei esse aqui um pouco mais afastado, e aí sim eu tive um equilíbrio entre velocidade e potência de sinal. Agora, na prática, foi possível cobrir o Wi-Fi com a minha casa inteira, mas a velocidade em todos os quartos ficou bem distante da minha internet contratada, que é 300 MB. Quanto mais próximo do Deco principal, melhor foi o desempenho. E o Deco M4 tem realmente uma boa capacidade para entregar altas velocidades, mas esse aqui serve mais para você expandir o sinal. Depois você vai lá no Tecnoblog e veja o review completo, que lá tem uma planta da minha casa, e eu coloquei exatamente onde eu posicionei cada equipamento, e também tem uma tabela com todas as velocidades dos meus testes aqui. Agora, se vale a pena? Bom, vamos lá. O M3 é um produto muito fácil de instalar. Isso vai agradar realmente potenciais compradores que não se entendem muito bem com tecnologia. Agora, é muito difícil recomendar esse produto por conta do preço. Enquanto esse kit aqui é comercializado por cerca de R$ 950 no varejo, você consegue comprar um kit do M4 com duas unidades por mais ou menos o mesmo preço, e vai ter uma qualidade muito superior. O que talvez faria sentido seria a venda à bolsa do M3, e assim permitindo que os usuários das soluções Deco já consigam expandir a rede atual para algum local onde o sinal é fraco. No entanto, a TP-Link do Brasil só deve comercializar esse produto individualmente no ano que vem. Agora, no exterior, você consegue comprar o M3W por cerca de R$ 50,00 americanos. Agora, se você também não precisa de um roteador que tenha porta gigabit Ethernet, você também consegue encontrar o E3, que no caso seria o M3, sem a porta gigabit por menos de R$ 700,00. Agora, eu não acho que esse tipo de investimento vale a pena, porque as velocidades de banda larga estão cada vez maiores, principalmente por conta da popularização de fibra ótica, tanto das grandes operadoras quanto das pequenas. Então, se você comprar um roteador com Fast Ethernet, você fica limitado a ir a 100 MB por segundo. E já que você está aqui, eu vou te convidar para conhecer o Tecnocast, que é o nosso podcast de tecnologia. Sempre tem algum episódio novo sobre tecnologia, comportamento, negócios e muito mais. Lá no episódio 159, teve uma discussão sobre o Neuralink, aquele chip no cérebro, anunciado pelo Elon Musk. Então, assina no Spotify ou no seu aplicativo preferido, para não perder nenhum programa. Os links estão aqui na descrição. E esse aqui foi o review do Deco M3, o kit de roteadores mesh da TP-Link. O que você achou? Dá um joinha para ajudar a divulgar. E se tiver alguma dúvida, acesse a comunidade do Tecnoblog, onde todo dia tem gente discutindo sobre tecnologia. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Eu sou o Lucas Braga, e todas as informações você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.